E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lô. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização dos frascos de cor magenta dos Laboratórios Y. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que é super importante aqui pro canal, hein? E lembrando que com mais 10 gotinhas arco-íris, vocês poderão estar desbloqueando um estilo adicional aí pro peixotum. E os frascos de tinta vão estar na cidade da Cordilheira, bem aqui. Então bora lá! Já estão chegando aqui no local e já é possível ver o primeiro frasco em cima desse telhadinho. E seguindo por esse caminho, nós vamos precisar ou construir, ou estar utilizando esse guarda-sol para subirmos no telhado e pegarmos o segundo frasco. Nós vamos precisar de um pouco de material de construção para estarmos pegando aí o terceiro frasco que também vai estar em cima dessa construçãozinha bem aqui. E prontinho, já pegamos aí todos os frascos de magenta. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais e não se esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, hein? Um beijo e bom jogo, galera! Fulfil your destiny, Keeper. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL